No dia 7 de junho de 2011, no Pacaembu, Brasil e Romênia se enfrentavam num amistoso internacional. Esse jogo marcou a despedida de Ronaldo Fenômeno pela seleção brasileira. Música Aos 23 minutos do primeiro tempo, Fred fez 1 a 0 para o Brasil. Música O Ronaldo Fenômeno finalmente entrou em campo e foi muito aplaudido por todos os torcedores presentes. Música 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 Ao final do primeiro tempo, Ronaldo Fenômeno encerrou sua trajetória vitoriosa na seleção brasileira. Música Música Música